É isso senhoras e senhores, hoje teremos Headstone, sim, porque saiu a nova atualização Divided no Vale Alterac Então a gente vai jogar, explorar, Headstone, raizão, vamos montar o nosso deck hoje, vai ser bem legal Logo que você abre o game, você já tem uma decisão muito importante pra se tomar Escolha um lado, lute pela honra e ganhe recompensas, pela horda ou pela aliança, é chato? Logo de cara, se a gente escolher pela horda, a gente ganha o card do Drekitar Que o grito de guerra é, se esse lacaio custar mais do que todos os lacais do seu deck, evoque dois deles E o Vandar lança atroz, que o grito de guerra é, se esse lacaio custar menos do que todos os lacais do seu deck, reduza em três o custo deles E aí eu não sei se a gente vai de... Mentira, eu não sei não, eu sei Quem tá familiarizado já sabe que... For the horda É lógico Pela horda senhoras e senhores Eu nunca tenho dúvida sobre isso Tá aqui ó, expansão mais recente, é essa aqui ó Isso vale alterar Cara, eu acho que eu vou meter 60 pacotão, hein chat Pra gente vir com tudo Vamos meter esse louco? Beleza, então mano, vamos meter o louco Chat, eu vou meter o louco mais louco já metido nessa história, certo? Lá de não, deck personalizado, que é isso Bora Vou mandar um corraquizão, que eu quero corrar aqui, certo? Vamos mano, vamos meter o louco Eu vou montar a... Na, na, mano, na... No YOLO Só se vive uma vez Aí eu vou fazer o seguinte Eu vou... Ver as cartas de vale alterar que eu tenho Abate um rosto, recebo uma cópia do card, está no dobro do... Gostei já O lobotomizador Gostei já da carta Ah, sabe o que eu posso fazer? Liberar a criação também Pra gente dar uma boa olhada aqui Gaste o resto do seu mana e receba mais dois, mais dois Rapidez, escudo divino ou provocar aleatoriamente pra cada Mano, vai entrar Nem sei porquê, mas vai entrar Eu preciso de cartas de custo muito baixo Tipo que eu custo um pra começar, tá ligado? Abate um rosto, recebo mais ataque Depois que lançar um efetivo, eu vou com uma cópia desse lacaio Não... Eu preciso colocar mais o quê? Mais uma carta de custo um? Pelo menos Eu acho que eu vou colocar a recruta Porque ela tem essa mecânica de abate um rosto Eu quero testar Beleza, mano Três cartinhas de custo um Eu preciso de umas cartinhas agora de custo dois e três Dois e três Vamos ver umas boas cartas aqui Deixa eu ver as de ladinho Fechamos YOLO Como meu próprio deck já disse O nome dele é YOLO Será que eu vou conseguir sair com uma vitória? Pelo menos com o deck que eu montei Nossa, mas agora eu vou ter que, mano Trocar a mão inteira Boa, beleza Melhorou um pouco Será que eu não sei o que dá pra mexer nele não? Xô, já rodou moeda logo de cara Caraca, esse bicho é muito chato Grito de guerra Destruiu a arma do seu oponente Ah, não, mas tudo bem Depois do seu oponente jogar um lacaio ataque Isso é legal Putz, mas sabe o que eu posso fazer? Eu já posso dar o meu primeiro abate um rosto Agora vai um abate um rosto, hein Eu vou fazer o seguinte Eu vou puxar a adaga Vou rodar-lhe Ah, não vai Ela vai morrer Nossa, como eu sou burro, velho Eu errei muito Eu não me liguei que eu ia bater e morrer Ah, mas não tem nada pra fazer, ó Ele teve que jogar uma bolinha de fogo na minha cara Tudo bem Ô, agora eu vou te falar, hein Esse Dreck-Tar aqui De fato, ele entra muito rápido E muito forte, né, mano? Porque, mano Se você puxar o Dreck-Tar ainda no começo Velho, na terceira rodada Você manda quatro bichos pra dentro de campo aí Pô, tá usando Dreck-Tar legal com esse bicho Ih, lá vem o segredo Começar a tirar espaço de jogo dele Próxima rodada, se ele não fizer nada Ele toma oito Pô, então, Mac É, eu não tô na malícia Eu perdi o timing daquilo assim Tipo, vou bater e vou tomar dano, sabe? Caraca, o Koh-Hack tá em jogo, hein Koh-Hack is in the game Então, um a menos pra cada outra Cara, eu vou forçar esse ataque nele Não, mentira Eu vou forçar você A cada ataque Contra-atacamos mais forte Tá, beleza Beleza Eu também tô jogando muito baseado em monstro, né? Eu tô com pouca magia Vocês perceberam? Não, agora eu vou bater muito 4, 8, 12 Eu vou dar na cara dele Esse bicho não tem rapidez? Eu não posso fazer isso Pode atacar lacaios Ah, tá Rapidez é só pra lacaios Não é beleza Sai, mas dizia dele aqui É pra efeitiço Cara, existe uma chance nessa partida, hein Tá, ele puxou um draco de gelarra Mas eu acho que tá o 4, 8, 12 Vai sobrar 8 nele Seus últimos suspiros são ativados duas vezes Sempre que esse lacaios é verdadeiro Conceda mais um de ataque aos seus lacaios 4, 7, 4, 8, 4 Poderia ficar 5, 2, 5, 10, 12 Eu conseguiria dar 12 mesmo Hum, eu acho que eu tenho uma ideia, hein, mano Se liga, hein Porque esse aqui tem rapidez Certo? Vou fazer o seguinte Você não vai morrer Batendo aqui Todo mundo vai ganhar boost 5, 10, 15, 17 Ah, quase Eu posso arriscar e ir atrás desse letal Ou eu posso matar esse dragão dele Mas eu vou matar esse dragão dele, mano Caguei Errei Tinha que ter batido com ele Esqueci Tinha que ter batido com o Ginnom naquele ali Por mais que eu fosse sacrificar o Ginnom à toa Mas tudo bem Tá tranquilo Eu quase fiz um combo bom Bota o pássaro ali azul Não, então Ele bate duas vezes Mas só se eu fizer um abate honroso O Ginnas Teria pra você entrar e fazer uma kill com 3 de dano Ele tinha rapidez Eu podia ter colocado ele Você tá certo, Ginnas Mas eu podia ter ganhado o jogo Eu podia ter ganhado, mano Esse é o papo Mas eu ganhei agora Eu podia ter ganhado uma rodada antes Vitória, chat É isso For the O Tô feliz Tá, eu tenho uma carta de custo 1 Eu tenho uma custo 4 Eu tenho duas Os últimos suspiros são ativados Eu posso multiplicar o Kohak Beleza Eu vou tirar o Yeti, mano Porque vai que Vai que Vai que Vai que Hum, que eu bosta Tá bom Eu vou acelerar o Kohak Mesmo dependendo do que ele tiver Hum, jogue 3 piratas A missão dele é tranquila O que que ele ganha? Compre uma arma Tá Chegamos de lobão Finalizamos Ué, mas eu tô com furtividade Ele não pode Tá É, a missão dele Ele compra uma arma E aí ele vai colocar Uma arminha aqui Mas ele tem que descer piratas Então ele vai descer Cards de piratas Beleza Até aí tudo Tudo dentro dos conformes Tá Ele já desceu o primeiro pirata Joga novamente Cards das caças Tá Eu vou com o lobo 2-2 Ele tem 2 aqui Beleza Ele não tem rapidez Eu precisava tentar fazer o abate honroso Com o comandante do lobo atroz Pra isso Eu poderia fazer isso Mas eu vou fazer na próxima rodada Pode é que esse bicho acumula armadura Mano Então tipo Na real Pra ganhar dele Eu não preciso ficar machucando ele Pra ganhar dele Eu preciso controlar o campo Eu não posso deixar ele crescer no campo Segundo pirata Que ele desce Talvez ele já desça o terceiro agora E compre uma arma Não pode bater ali Ele vai bater na minha cara Tenho uma ideia então Beleza Puxei mais um bobinho Com frutividade Vou descer o Korraki Vou pra próxima O meu negócio é campo Mano Eu acho que se eu segurar o campo Joga 2 piratas Causa 2 dano A inimiga datora Bom, beleza Ai, caralho Ele não vai conseguir fazer o abate honroso Porque o bicho dele ficou um pouquinho mais forte A princípio eu tô com controle de campo Isso é bom pra mim O foda é que eu não vou ter mais últimos suspiros Com o Korraki, né Pra multiplicar ele mais vezes A não ser que ele desça um bicho bem forte Mas não vai descer Tá Beleza Tá bom Nossa, deu muito bom pra mim Beleza Calma, calma, calma que deu bom Calma que deu bom Deu bom, deu bom, deu bom Calma, eu vou multiplicar o Korraki de novo Primeira coisa vai ser multiplicar o Korraki O Korraki vai bater aqui Vai matar um dele Vai morrer e vai trazer dois Korraki Show Cara, eu tô com um campo Eu tô só com pouca vida Eu tô com meia barra de vida, mano Agora também Se o Guarda-Sangue entrar Porque, mano, agora no próximo rodado Eu não sei o que Ele vai descer o 7x7 dele, né Que não é ruim pra mim, tá Ele evoca uma Jaganata Beleza O bicho não tem rapidez A Jaganata tem quanto? Evoca um Pirata Tá, beleza Então agora é aquilo Sacrifício pensado aqui dos meus bichinhos Você bate aqui E vai voltar Você bate aqui e vai voltar Você vai ter que ser um sacrifício pensado aqui Beleza Você bate aqui e volta Não é um alvo válido Não posso atacar a Jaganata Eu posso descer esse Brother Ele mandou um bem jogado Será que ele já Ele tá com o Letal na mão dele lá? Eu acho que ele tá com Ai, caraca Ele tá com o Letal Ah, não Mas esse bicho não bate ainda, hein Ele vai limpar meu campo Uh, delícia É isso Beleza Não tô entendendo Ele cometeu erros Ele cometeu erros Porque ele bufou todos os meus bichos 3, 2, 18 Ué Ele deixou eu ganhar? Ele deixou eu ganhar Nossa, chat Eu sou o rei do Headstone, velho Eu acho que ele deixou Acho que ele Acho que ele deixou Acho que ele deixou Não é que ele deixou Ele já tinha perdido Ah, deixou Parece assim Eu não vou desmerecer a minha vitória, né, chat Aí, chat Que isso, velho Desenvolvemos o nosso deck E estamos aprendendo a jogar com ele, senhores É isso Custa 5 a menos, tá Tchau você Tchau você Tchau você Pô, reconhecimento é muito boa, velho Eu precisava muito dessa carta com mais vezes Cara, eu forço essa carta aqui Não vou forçar ainda, não Vou guardar a minha moeda E eu vou finalizar esse turno sem fazer nada Mentira Eu vou forçar essa moeda já Eu vou puxar aqui Vai aqui Último suspiro Compre um feitiço Provocar Restaure oito de vida de todos os personagens aliados Último suspiro Coloque três lacaios lendários supremos Ele vai custar três Eu vou puxar aqui Nossa, é um paladino trap Caraca, é um paladino trap, mano Ainda existe Era o deck que eu jogava, chat É o deck que eu cheguei no lendário, né Pra que eu jogava Tá, se vocês tiverem um card de outra classe Você vai com uma capa desse Beleza Lobo 2-2 com furtividade Só preciso de um abate honroso Joga novamente cinco cards De outras classes Que você jogou nessa partida Pô, então Caralho, eu vou botar meu campo De feiticeiras 3-1 Com essa carta aqui Eu vou jogar o agente duplo Vou dar um tapa aqui Pra não encher o saco E vou finalizar Próxima rodada Eu acho que eu vou puxar cinco Então jogue novamente cinco cards Será que eu vou puxar cinco feiticeirinhas, mano? Se for, vai ser lindo, hein E eu vou conseguir mandar um abate honroso aqui E puxar um lobinho 2-2 com furtividade Reserva de contrabando É isso Vai lotar meu deck aqui Jogue novamente cinco cards De outras classes Mas eu não sabia que ele ia puxar Só um de cada card Aí eu que fiz cagada, né, chat? Não vou nem julgar o jogo Porque a culpa foi minha Esse deck é muito chato, mano A real é que eu já perdi já Tá lá E ainda Nossa, velho Caraca, eu fiquei muito bom Ok Beleza, eu tenho três bichos Com furtividade em campo Finalizar o turno Vamos ver como ele vai virar esse jogo Começou a queimar a carta O que eu fiz é ele pegar Aquele monte de bicho na mão Pelo resto da partida Depois que você invocar Um recruta de punho de prata Conceda ele escudo divino Tá Mano, deixa ele deixar esses bichos tudo Caguei Não é, eu caguei mesmo Fúria custa cinco a menos Se você tiver Quinze de vida ou menos Nossa, calma Eu vou jogar Cemitério nevado Aí com o meu lobo Eu vou bater nesse bicho Aí esse lobo vai morrer E vai puxar vários lobinhos Não, só dois Por quê? Por que o último suspiro dele Foi só aquilo? Bem, não entendi Rapidez entra em campo E fúria dos ventos Tum Quatro, oito Nossa, moleque Se descem É que rapidez não vai deixar Eu tenho como ganhar na próxima, mano Vamos ver o que ele vai fazer Se ele tiver o letal, eu perco Se ele não tiver letal, eu ganho A não ser que ele limpa o meu campo também Mas eu acho que ele não vai conseguir limpar o meu campo Eu acho que ele tá cheio de De recruta do punho de prata na mão Filho da mãe conseguiu Limpou o meu campo Cachorro, mano Que canalha Que canalha, mano Olha esse campo Que coisa nojenta Então, só que eu tenho uma esperança Mano, se chama Esse treco aqui Eu nem sei o que vai aparecer agora Quando eu jogar essa carta Vamos ver Eu tenho o letal de novo Vamos ver o que ele vai fazer Pra limpar meu campo agora Com esse monte de punho de prata Porque ele não tem nem espaço Pra descer bicho, né? Nossa, que partida de canalhas Né, inclusive Ah, e agora? Tem um bicho com provocar aqui 2 barra 6 Que ele não tem muito o que fazer Pra passar esse bicho Será que vai acontecer? Eu tenho últimos suspiros? Não tenho Ah, que coisa chata, mano Meu Deus, velho Que cara chato Eu consigo dar 10 de dano nele Mesmo com esses bichos chatos em campo Vamos ver o que veio Grito de guerra e último suspiro Conceda mais um, mais um A outro lá cai aliado aleatório Grito de guerra e último suspiro Então eu vou jogar você Vou jogar você Tô batendo na cara, mano Deixar ele o mais perto possível Da derrota Cara chato Nossa, que cara chato Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ele tem 6 de dano pra fazer Ele pode matar Meu lobo ali Ele pode matar O meu Yeti E o meu outro lobo Ele focou primeiro No lobo mais fraco Agora ele vai matar o Yeti Ou o outro lobo O Yeti ele não tem porque matar Ele vai cagar pro Yeti Ah, não Ele tem aquele Não, ele vai matar a minha Ai, caralho Tá, não tem Filho da mãe Ficou um bicho 5, 5 Velho Tem 8 de vida Ele tem Ele vai matar ali E ele vai sobrar mais Não, matou aqui Ué, gastou 1 de dano Ele errou, hein, mano Ele errou, ele errou Ele gastou 1 de dano Mas que ele calculou letal Ele foi inteligente Só que aí, ó Ele não sabia do meu buff Meu buff tá dando mais um de ataque Pros meus bichos, ó Ele se lascou por causa disso Ele perdeu por causa Caraca, ele perdeu Ele perdeu por causa Desse meu cemitério nevado, mano Isso foi um erro Último suspiro Ivoque duas aranhas 2, 1 Desse cara Se você descartar esse cara Eu tive o último suspiro dele Ele perdeu por causa Do meu cemitério Vocês viram por que eu ganhei? Ele se lascou, velho Porque o meu bicho Ele dava 1 Ele dava 1 de buff Pra um aleatório Só que como eu tava com o cemitério E ele morreu O cemitério fez repetir Essa habilidade 3 vezes E aí os buffs correram direitinho E eu consegui Somente o necessário Pra matar ele Por causa do meu cemitério Que eu joguei a reveria Não tinha o menor motivo Pra eu jogar aquele cemitério Naquele momento O menor motivo